Eu acho que é uma data importantíssima para o conjunto da esquerda e para a história do povo brasileiro, porque nesses 90 anos todas as grandes causas democráticas e populares do país tiveram a participação dos comunistas. Nenhuma das grandes lutas, seja, por exemplo, para que o Brasil entrasse na guerra, na segunda guerra mundial contra o fascismo, os comunistas estavam lá, depois na luta pelo Petróleo É Nosso, na luta pelo BNDES, na resistência à ditadura, na redemocratização do país, todas as grandes lutas dos trabalhadores tiveram a contribuição decisiva dos comunistas. Então, tanto os comunistas quanto todos os setores da esquerda participam dessa festa. Na verdade é uma festa, como vocês disseram muito bem, da democracia brasileira.